Estamos aqui gravando o final do eclipse lunar. Que dia é hoje, hein? 15 de junho de 2011. Diretamente da Itaoca. Tá filmando. Começou a lua? Ah, é? Não, mas a lua já tá aparecendo? Sim, Daniel. Começou depois do pôr do sol. Ah, sim. Então tá, então não é o final não. É o meio, mais ou menos, tá. Cadê o Vinícius? Vinícius! Eu vou te chamar. Bora? Bora, galera. Eu vou te chamar, vou andar. Se fossem observar quase, dava pra ver bem direitinho. É, mas... Aqui já... Olha aqui pela lente, cara, ó. Peraí! Mas tá branca. Sim, é por causa do... E a sombra aqui em cima? Tá vendo? Isso aqui é a sombra da terra. Cobrindo a lua. E a parte de cima? Ela vai cobrir isso aqui todinho. Tá bom. É, você dá impressão que a lua tá subindo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.